Boa noite a todos, satisfação em revê-los, ou de outros, evidentemente, acredito que em termos de reencarnação sempre revê-los, porque os encontros são constantes e permanentes, só que em corpos diferentes, com vozes diferentes, muitas vezes com linguagem diferente, mas com espíritos, todos os filhos de Deus, imortais, esse é o fundamento da própria Doutora do Espírito, e o conhecimento que Jesus Deus pronuncia. Eu aprendi muito, como jovem, sempre um livre pensador, com as 14 anos de idade, o distanciamento catolicismo, que me ofereceu extraordinária bagagem, para que eu pudesse, depois de ser espírita, e candidato a ser um livre pensador, ter a capacidade e a liberdade de pensar, e saber lidar com a liberdade do outro, a fim de considerar que mesmo que um não concorde, eu teria que respeitar aquilo que o outro fala. Eu aprendi muito com alguns livros infantis, e era encantador, eu acredito que isso era acontecido com todos vocês, permitido tratá-lo de vocês, fica menos formal, era uma vez, era uma vez é uma palavra mágica, né? Você não acha? Que era uma vez, compreende que a gente vai receber depois uma série de informações de alguém que conta uma história para nós. Vem com aforismo, vem com uma frase que passa a ser interpretativa, e depois se torna até um trabalho jornalístico em algum momento. A narrativa possibilita a criação de novas histórias em cima de uma história, e cada um depois concebe o recado de forma diferente. Eu vou contar uma história. Era uma vez um moço de Nazaré, que surgiu lá pelas cercanias da Palestina, tentando implantar no mundo a Boa Nova. Bom, bonita-se o começo dessa mensagem, né? E é evidente que ele veio com um propósito. Indiscutivelmente, ele teria que passar o tempo que viveu aqui. Eu digo, o moço que era moço, morreu com 33 anos de idade. Não era um homem dinâmico, que esteve aqui para nos ensinar a viver e fazer o evangelho proposta de vida. Não um cântico, apenas católico divino. E ele veio, naturalmente se apresentou. E como faz parte da história ele, e mais alguns personagens que eu vou citar, que estiveram com ele no mundo, eu considero que é bom a gente entender como sendo uma história muito bonita para um aprendizado do dia a dia. Ele veio, a primeira coisa que me impressionou muito, quando eu estudei o evangelho, o princípio, e comecei a tentar buscar o espírito do evangelho, a essência daquilo que Jesus nos deixou, foi quando ele foi chamado de um membro, o filho de Deus que veio salvar o mundo. Ele disse, os seus discípulos, não, mestre eu sou. É uma afirmativa categórica de Jesus. Senhor e mestre eu sou, quer dizer, senhor pela dignidade, pela altura espiritual que ele tem, e mestre sim, porque eu sou um pedagogo. Eu venho na terra para ensinar uma humanidade como realmente aprender a viver para conquistar, efetivamente, o objetivo fundamental de toda criatura humana, que é a felicidade. Se a história de salvação, vamos parar um pouco essa expressão, para que a gente tenha que crescer para se salvar. Nós estamos tentando, na vida, tentar aprender para ser feliz. Me parece que sim, né? E não importa se vamos viver nesta ou naquela colônia, ou viver nesta ou naquele mundo, é importante que a gente seja feliz. Essa é a proposta básica. Mas esse mestre Jesus, que é personagem dessa história que eu estou tentando introduzir, teve outras personagens, evidentemente, que fizeram com que ele pudesse construir uma história. Em cada contato, em cada momento, em cada maneira de ser, em cada maneira de falar, em cada atitude que teve, que foi registrada no mundo, e está hoje à nossa disposição nos evangelhos. Foram copiados, foram mudados, em alguns aspectos, não importa. A essência daquilo que ele trouxe para nós, em termos de narrador de uma realidade, de um plano de ação, de um plano estratégico, espiritual, em favor da humanidade, isso ninguém pode discutir o que ele não fez. E uma coisa interessante, ele tem maneiras diferentes de ensinar. Mestre, eu sou, ele era realmente o mestre, e foi o grandeiro mestre. Em cada momento, ele tentou mostrar para nós, como ele, o grande educador dos espíritos, lidava com o conhecimento da criatura humana, chamando cada um, segundo o seu conhecimento, a responsabilidade adequada para saber viver melhor. não fazendo distinção entre um e outro, nunca falando que o pecador era errado, mas que pecar não era errado. É diferente. Nunca fazendo nenhum objetivo crítico em relação a essa ou aquela pessoa, se fez bem ou se faz mal. Ele apenas dizia que a proposta de Deus era aprofixar o homem, o grande privilégio dele ser o construtor do seu próprio destino. Mas ele tinha que ensinar. Porque a função dele, como pedagogo, como grande mestre, foi vir à tela para ensinar. Ensinar quem? Ensinar quem? Ensinar ninguém? Ou ensinar todos? E parece que a proposta dele, como missionário, era de trazer para o homem, à boa, uma nova concepção de vida, um novo paradigma, como se costuma dizer na atualidade, uma nova fase em termos de crescimento da humanidade. A boa nova era uma proposta. E ele começou a ensinar para todos o propósito dele. E respondendo sempre em função da pergunta que faziam para ele como um grande educador. Muitos fatos são narrados. A gente poderia pegar vários deles para mostrar como Jesus ensinava para o seu sistema de ensino. Como esse mestre produziu a metodologia para nos ensinar realmente a viver. Vamos pegar primeiro quando os discípulos encantavam por aquilo que ele, através da palavra, criavam com as suas parábolas. disse, mestre, por que para nós o senhor nos ensina com parábolas? Interessante, não. Por que para nós? Essa turma, o senhor está deleitando esse pessoal, porque o senhor está contando a história do bojo e do trigo, da dracma perdida, disse, por que vocês sabem? Então, vocês não precisam mais de parábolas. Vocês são espíritos preparados para fazer parte da equipe deles. A grande equipe do planejamento estratégico de Jesus para a implantação da boa nova no mundo. Eles eram parte da equipe. Se vocês sabem da missão que nós temos, não tem que perguntar mais. Vocês já sabem. Principalmente aquelas perguntas que nós estamos fazendo que são incoerentes em relação a alguém que já sabe. É a nossa história da vida. Será que adianta a gente procurar tanto conhecimento evangélico sem conhecer a base daquilo que o evangelho propõe? Que é fraternidade, paz, sinceridade, modestidade, é básico isso. Então, não adianta eu estar perguntando muito para Deus o que a gente deve fazer. Me parece que Jesus quis dizer isso. Não fez nenhum ato discriminatório ou incriminatório. Dizendo, não está certo a pergunta que vocês estão fazendo. A certa é a minha resposta. vocês não precisam. Deus vai continuar suprindo a necessidade de vocês, mas dentro desse básico que você precisava aprender para viver, você já tem o necessário. Deu para entender? Esse foi o sistema de ensino de Jesus. O outro foi quando Pedro, um dos seus apóstolos, um dos componentes da sua equipe, eu quando falo em equipe, planejamento, estratégia, muita gente estranha. Todo mundo conhece o quadro da Santa Ceia, não conhece? Ou não? Aquele momento, o que é que significou dentro de um planejamento espiritual? Aquele moço de Nazaré, que veio com um projeto muito bem definido, escolheu, naquele momento, aqueles espíritos que já tinham se comprometido e estavam com ele no grande trabalho da semelhadura do Evangelho no mundo. E durante uma noite inteira se reuniu com esse discípulo, para quem? Para tomar um copinho divino? Ou para comer pedacinho? Era um planejamento estratégico, cósmico, que estava sendo realizado com alguns espíritos altamente comprometidos com a grande missão que Jesus vinha realizar na Terra. O outro que pergunta a Jesus, e é interessante, é aquele que, foi Pedro, muito crítico, não digo crítico, um apóstolo que amava tanto Jesus que queria ter a primazia, naturalmente, de acertar com ele. Mas era igual a outro discípulo qualquer. Mas era inquisitor, era provocador, era um espírito que tinha vontade de provocar para que a coisa pudesse melhorar. para isso, ele respondeu, o que eu devo fazer para colaborar efetivamente com a proposta que o senhor está trazendo. Ele sempre lembra, você sabe o seu compromisso, não preciso responder. você vai ser a pedra angular. Interessante essa expressão. A pedra angular, a minha proposta em termos de surgimento da boa nova do mundo. Pedra angular é básica, é básica, quero perguntar. Muito bem. E quem vai ler o evangelho vai ver para cada um que Jesus deu uma resposta, ela cabe como elemento de altíssima possibilidade de interpretação. Não é apenas de ouvir, de interpretar, sentir e mais. Fundamentalmente, para depois vivenciar a realidade. Não é o próximo como a ti mesmo. É uma tese. Não é uma tese? Cada um de nós faz o que? com isso. O problema é nosso, pessoal. Ele, como mestre, propõe a maneira, expõe a necessidade. Mas não diz se a gente deve fazer ou não. Porque depende exclusivamente do próprio Espírito e do seu estágio de evolução encontrar uma melhor maneira de aplicar o que o evangelho está oferecendo como uma proposta de vida. Para ele, e naquilo que ele pode servir em relação àquilo que ele pode produzir em favor da humanidade. Mas o mais impressionante em termos de conhecimento que eu conheço do evangelho está numa passagem do evangelho de João que é um diálogo entre Nicodemus e Jesus. Nicodemus era o doutor da lei. Entre os 73 mestres de Jerusalém, Nicodemus era um mestre. O mestre tinha um referencial de altíssima importância na área da cultura, da economia, porque realmente envolvia até a questão política do governo. E na aula divina, porque eles se faziam representantes do judaíaco de uma religião que para eles era de fundamental importância. E esse moço de Nazaré, que é o personagem da historinha que eu estou contando, um moço da Nazaré encontrou um outro personagem da historinha que eu estou encontrando, Nicodemus, que era um homem muito interessado em saber por que aquele moço de Nazaré estava no mundo. O grande representante da religião da época foi em silêncio à noite de conversar com Jesus para saber o que ele poderia fazer para entender efetivamente aquilo que Jesus queria trazer para a humanidade. Esse diálogo é espantoso do que ele disse. Havia aí entre os fariseus que dominava uma facção muito grande da religião judaica um homem chamado Nicodemus, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse Rabi, sabemos que és mestre. Veja bem a confirmação de que ele era mestre e já reconheci de visita pelos fariseus. Sabemos que você é mestre. Veja bem, não é divino Rabi da Galileia, não é o anjo do céu do céu, não. Espírito altamente sábio que vinha encarregado de trazer uma nova pedagogia, um tipo de vida para poder aprender melhor e conquistar a sabedoria. sabendo que você é mestre e vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, ele pergunta a Jesus. Respondeu Jesus, em verdade, em verdade, eu te digo, não, ninguém, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pergunta, resposta que para um grego se indicar nada. Até o que ele dizia, se fosse um rei, o brincalhão dizia, o que seu homem de Nazareth está falando para mim? Não está entendendo bem. E ele não entendeu. Tanto que ele insistiu na pergunta. E Jesus continuou o diálogo com ele. Em verdade, em verdade, te digo, quem não nascer de novo, não pode viver o reino de Deus. E ele insistiu, mas como ele entende isso? Não nascer de novo? O primeiro toque a respeito de reencarnação está fortíssimo, não adianta querer interpretar de forma diferente. Quem não nascer de novo? Veja bem, a referência de Jesus é muito direta. E ele não diz que você é bom ou não é mau. Quem não nascer? Quer dizer, a reencarnação é um processo, é uma lei que determina que existe uma organização cósmica dirigida naturalmente pelos grandes espíritos que é o processo de desenvolvimento da espiritualidade da criatura humana. Precisa nascer outra vez. Parece que ele está falando de reencarnação, não? Ou não? De forma clara e objetiva. Sem dúvida, está aqui no Evangelho. Não fui eu que escrevi. mas ele ainda titubeia porque ele não entendeu bem a proposta de Jesus. Mas como? Como uma pessoa sendo adulta pode novamente ficar pequenininha para voltar para o ventre de sua mãe? Parece que você não entendeu. Nascer significa renascer. Significa vir um novo corpo significa através do processo de reencarnação retomar o conhecimento que vem adquirido para conseguir um avanço maior em termos de conhecimento de sabedoria. Mas ele ainda não aceitou. Um doutor da lei. Imagina nós. Não tem muita obrigação de saber mais do que ele. Se você não entende o que eu estou te falando sendo um doutor da lei não vou te falar mais nada. dizendo que o seu mente não tem uma limitação e tem que entender que ele é um processo que desenvolve o seu conhecimento através do processo de evolução espiritual. E é interessante esse toque porque nós geralmente procuramos a revelação de Deus através do milagre. Nós vamos melhorar quando houver um privilégio divino em nosso próprio favor. Eu gostaria de não sofrer com o outro. Eu gostaria de ser tão feliz como o outro. O outro é outro. E ele está falando com o próprio doutor da lei. Tome consciência de que não existe milagre. O esforço do Espírito é que vai determinar efetivamente o seu grau de evolução na escala divina. Na escala da vida. Mas ele ainda não entendeu. Jesus silenciou. Interessante, porque de vez em quando a gente pergunta tanto para os nossos anjos da guarda, para os nossos espíritos amigos, um monte de coisas eles não respondem. Porque talvez eles tenham respondido tantas vezes e nós não entendemos. A repetição procede constante para esse aprendizado. Então é bom que a gente entenda efetivamente que é preciso aprender. E na questão de poder me parece que é indiscutível a tese da reencarnação ou não? Nós podemos entender a resposta de Jesus sem entender a lei divina, uma lei natural que se chama reencarnação? Podemos? O que que você acha? É a lógica. Quando se fala em espiritismo, se fala em evangelho, se fala de lógica, não é de santidade, não é de apenas de uma concepção religiosa, não. É um processo de profundo conhecimento da sabedoria divina colocado em nosso favor para o nosso aprendizado. E onde podemos, doutor da lei, apesar de ser um doutor da lei, conhecedor de todas as leis que ele tinha conhecido até então, no seu grau de evolução, deve ter entendido que Jesus passou o máximo que ele poderia conhecer, mas ele não compreendeu Jesus apenas se deixou. E como é que ele poderia aprender? Vivendo. Porque vivendo é que se aprende. O aprendizado é no dia a dia. Não adianto esperar um momento X para a gente conquistar céu, não? cada atitude nossa é referencial em termos de um grau de avanço na nossa espiritualidade. Isso se dá no laboratório da vida, se dá uma relação com o próximo, se dá no viver efetivamente aquilo que a vida propõe. O céu está no nosso coração na proporção de que nós conquistamos essa santidade na medida que sabemos viver. Ah, mas viver é difícil, é lógico, é difícil, ninguém diz que é fácil. Para qualquer curso na Terra para ser um cole graduado, você demora cinquenta anos e muitas vezes não tem sucesso, para conquistar sabedoria, muitas vezes dá séculos. Por isso, é preciso nascer outra vez. Quantas vezes forem necessárias? É a tese da reencarnação que muita gente discutindo a nossa eternidade e quem está contando para nós nessa historinha que o Evangelho propõe? É o Mestre Jesus. Aliás, essa expressão Mestre ressalta para mim um valor muito grande na posição de Jesus em relação àquilo que Ele veio fazer na Terra. Fala que Ele é o Divino Rabir da Galileia, que isso ou aquilo cria uma mística, em torno desse extraordinário Espírito que veio aqui e Ele nada mais aceitou do que o título de Mestre. Mestre eu sou. Isso é que não discutiu. O que significa um Mestre? Aquele que possibilita através do seu conhecimento dar um ordeamento para que o outro possa aprender. Será que nós temos Jesus efetivamente como Mestre? Suas lições são trabalhadas conosco no dia a dia para entender em que grau nós já entendemos a proposta que Ele está trazendo para a conquista da nossa própria felicidade? Será que nós entendemos e como Nicodemus vamos continuar perguntando permanentemente como é que nós podemos avançar e pôr na mão de Deus a responsabilidade de a gente desenvolver o nosso próprio crescimento e a nossa própria sabedoria? Deus é plenitude em todos os seus filhos. Nesses três fatos mostram claro e objetivamente que somente a doutrina espírita e outros pensadores não espiritas que se aprofundam vão perceber que existem leis divinas que estabelecem o rumo da vida do criador humano. Muitas vezes a nossa posição nós nos incomodamos mas existe um processo chamado ação e reação que é fruto do que nós fizemos no passado a possibilidade de viver no presente para aprender mais para o futuro. Então quando nós perguntamos para Jesus fazendo o caso que Ele esteja aqui cada um de nós pode ser a figura aqui na frente dEle Ele vai sempre responder para nós a mesma coisa olha é preciso nascer outra vez é preciso saber amar é preciso conquistar sabedoria interpretar e significar tudo isso aí e fazer o artífice da sua própria felicidade construir a sua própria felicidade através dos recursos que os recursos da vida propõe e a vida não é o fundamento básico do nosso conhecimento adianta pretender saber aprender fora daquilo que a vida nos oferece nós somos obrigados a viver para aprender parece que isso é meio difícil então essa passagem de Nazaré do terceiro figura que eu citei aqui precisa realmente ser sempre lembrada por nós então tem algumas coisas muito interessantes aqui quem não anser da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus aí o estranho é que estranha essa figura tem longe disso é profunda sabedoria de uma pequena frase que Jesus coloca quem não nascer de novo não pode ver o reino do céu reino do céu no sentido simbólico no sentido interpretativo quer dizer não pode conquistar o reino que é o produto da sua própria busca da intimidade o sujeito pacífico é pacífico ele tem o céu dentro do coração dele o céu segundo concepção harmonia paz compreensão intolerância aquele que não entende essa realidade pode fazer mil orações frequentar mil reuniões se o espírito dele não tiver ajustado uma proposta mais avançada de vida ele vai colher o fruto do que está dizendo não não existe castigo divino só existe proposta divina crescer através do processo reclamatório então o evangelho é riquíssimo nesse sentido para a gente entender efetivamente essa realidade eu vou repetir alguns pontos importantes do diálogo entre Jesus e o nosso e podemos para a gente entender melhor ainda o que é nascido de carne é carne e o que é nascido de espírito é espírito e parece que nós temos uma lição de grande não tem o que é nascido de carne de carne é um processo reencarnatório quer dizer nós temos um corpo físico enquanto estamos aqui na terra para vivenciar esse espaço de aprendizado que uma vida vai nos oferecer tanto que desencarnando o corpo físico totalmente do lado de cá e do lado de lá continua o espírito sobrevivendo a própria morte para continuar vivendo e conquistar a eternidade e a evolução em termos de eternidade então quando ele diz há uma distinção que a gente precisa entender que o corpo físico é um instrumento de ação é uma ferramenta que o espírito tem para vivenciar um determinado tempo algumas experiências no mundo em relação ao seu semelhante não é agradando a Deus não é? a importância é isso não é ficar orando aqui não é saber lidar com a vida consequentemente com o seu semelhante o seu semelhante é seu esposo seu esposo seu amigo seu amigo de esquina não é ninguém estranho é algo palvado não precisa interpretar é o irmão nosso que em alguma situação atravessa nossa estrada ou caminha conosco no dia a dia essa visão viva que o evangelho participa não adianta querer encontrar o tipo de colégio espiritual que nós vamos estar nós criamos condições de ter a colégio espiritual realmente merecemos pela nossa maneira de ser pela nossa atitude pelo jeito de viver agradando a Deus não porque Deus está acima do bem do mal ele possibilita o acerto do erro e evidentemente Deus no sentido até figurado deve ficar muito feliz quando nós avançamos um pouco na área da compreensão da fraternidade do amor por superar o nosso egoísmo com a materialidade que o nosso espírito carrega fazendo com que surja da nossa intimidade novos valores para que eles sejam aplicados em nosso próprio benefício pelo nosso trabalho em termos de construção e em benefício dos outros porque vivermos sem o outro não dá a nossa vida é um processo de relação constante entre os nossos e a religião base é saber viver com o outro é conviver com a nossa companhia quem é a nossa companhia quem são as nossas companhias podemos enumerar é aquele primeiro que nós encontramos nos levantando da cama é aquele outro que logo depois conversa com o outro que é o homem da esquina é o homem esfarrapado é o sábio é todo aquele que na nossa vida passa por nós e tem um contato tem um legalidade e tem um relacionamento com o outro o que é nascido de carne é carne e o que é nascido de espírito é espírito ele sabe que isso não por que ele faz essa distinção carne é carne espírito é espírito o espírito deixa a carne quer dizer a carne é o envoltório material do espírito para que ele possa evidentemente dentro de um determinado período programado estabelecer um novo estágio em termos de conquista espiritual 40 anos depende se ele jogar fora a vida ele pode morrer com 20 tem que considerar depois as leis que regem a vida para entender a importância da reencarnação porque não adianta tentar com proposta porque ninguém nasce para errar a sabedoria divina possibilita a reencarnação para que o indivíduo apesar de todos os erros que tem nascer para acertar e não para errar outra vez na medida em que o conhecimento vem evidentemente que o nosso espírito avança mais e avança não é sábio e não passa a depender tanto da opinião do outro mas da sua própria capacidade de saber viver essas leções são lições de vida isso não deve impedir que a gente busque o recurso do passe não deve impedir indiscutivelmente que a gente deixe de buscar o consolo de alguém que pode nos oferecer um abraço absolutamente são recursos disponíveis na própria vida para que o homem possa se fortalecer a fim de avançar um pouquinho mais mas fundamentalmente os que desafiam a própria vida em relação ao crescimento espiritual sobre nós cada um de nós no projeto que tem em termos de vida tu és mestre de Israel e não compreende não compreende não compreende essas coisas quer dizer Jesus dá uma série de informações para um homem que tem a responsabilidade no mundo de orientar a almas para a imortalidade tu és mestre de Israel e não entende isso o que adianta te falar mais o que adianta você ser um dirigente espírita um bom dirigente protestante um católico fervoroso se você não ama e não produz algo e falou do teu próximo a religião ser espírita isso é questão pessoal opção pessoal agora ser bom ser fraterno ser útil isso é necessário para que o espírito possa reconhecer-se entender-se e evoluir e na medida que cresce ser mais útil ainda para aqueles todos que possam depender da sua atitude da sua palavra do seu apoio do seu carinho se a gente é mestre o espiritismo e não entender só isso a coisa eu digo no espiritismo que nós estamos aqui numa casa espírita só isso então o que ele diz nessas informações que ele dá em função do que cada um pode receber como resposta a espiritualidade não faz distinção em relação a este melhor do que aquele a lei divina é um processo que possibilita a todos o crescimento igual na proporção do que cada um já alcançou num passo mais avançado a ser conquistado não há privilégio não é um monte de prece que vai levar a gente para o processo evolutivo a prece ajuda fortalece arruma o nosso espírito ajusta a nossa mente dá confiança mas é o que nós vamos fazer na vida que vai possibilitar um melhor enquadramento nosso a respeito naquilo que se chama processo evolutivo que cada um de nós tem um grato de evolução e vamos ter que nos servir de cada um de nós daquilo que temos para fazer o máximo que pudermos para conquistar aquilo que cada um de nós precisa não existe privilégio existe justiça coerência e amor pleno que temos de cobertura tanto que Deus é o processo pleno em caminho de grandes espíritos que vêm na terra para nos ajudar quando os espíritos reencarnam submetendo-se a sacrifícios extremos para mostrar para nós o caminho com nenhum interesse senão aquele de ser útil para os seus semelhantes é uma superação do próprio egoísmo será que nós temos já uma dose boa para trabalhar mais pelo outro do que para nós ou pelo menos ajustar trabalhar pelo outro tanto que continuar trabalhando para nós ou preferir trabalhar muito com nós e muito menos para o outro são referenciais para o ser entendido como proposta de vida espiritismo para mim é proposta de vida não existe outro significado para mim é uma revelação divina evidentemente é um conjunto de ensinamentos extraordinários que eu acho que a gente assume responsabilidade diante da vida com direito de errar sim muitas vezes mas sempre trabalhando com oportunidade de acertar cada vez mais e parece que essa proposta é que a espiritualidade não propõe uma hora uma hora tá então o que a gente tem que entender o que o nosso amigo lá diz pergunta para Jesus o que eu devo fazer deve nascer outra vez quantas vezes quantas vezes foi necessário qualquer objetivo para alcançar o objetivo que você tem ser um homem feliz para conquistar o céu não para ter o céu dentro de você para se fazer céu diante dos outros para ser aquilo de bondade que você acha que o seu divino deve ter para dentro da proporção que você já teve de divindade no seu coração ser uma criatura útil para o seu próximo saber lidar com a sua família ter ideia de que não é melhor do que ninguém mas é alguém que junto trabalha junto nos demais para cada um conseguir seu processo de evolução e ter fé mas fé convita em termos de realização não só em termos de promessa vai demorar sem dúvida quanto século Jesus deve ter aprendido para chegar no estágio de Deus quantas situações ele ou espíritos de Guavê tiveram que enfrentar nos processos recamatórios pelo universo para hoje vir como mestre para nós na terra nos ensinar e ele diz olha que coisa extraordinária vocês farão aquilo que eu faço e ainda mais é impressionante essa afirmativa de Jesus extraordinário espírito indiscutível valor discutido até hoje vai ser discutido pelo cérebro lá fora disse vocês farão aquilo que eu faço e ainda mais ou ainda mais vai depender naturalmente de futuro de trabalho capacidade de realização de entendimento de bondade de outras virtudes que estão escondidinhas lá no cofre da nossa intimidade basta tão somente no desenvolvimento da vida revelar isso no relacionamento com a nossa coração e Deus esteja por nós de Deus e Deus te abençoe Obrigado.